anterior, considero aprovado, solicito, senhores deputados, que a subscrevam. A finalidade da reunião é apreciar a matéria constante na pauta e receber, discutir e votar proposições da comissão. Comunicação, a presidência comunica que está aberta, isso aqui é importante, viu, gente? A gente tem falado, repetido, que depois não vai ter prorrogação. Bom, a presidência comunica que está aberta até o dia 11 de novembro de 2019 o prazo para o recebimento de emendas aos projetos de leis números 1165-2019, que atualiza o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado, PMDI 1166-2019, que institui o Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, para o quadrimestre de 2020 e 2023. Projeto 1167-2019, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal do Estado de Minas Gerais e do orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2020. Então, até o dia 11, a partir, até o dia 11 estão abertas as discussões para as emendas desses projetos, sem prorrogação. Segunda parte, passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei, agora é o seu, Projeto de lei 1204-2019, primeiro turno, altera a lei nº 22.415-16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, para o período de 2017-2019 e da outras providências, autor-governador Romeu Zema Neto, relator, deputado Fernando Pacheco. Presidente, peça a palavra pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado, antes da leitura do parecer, você pode fazer uso da palavra. Presidente, é só concluir, eu estava dizendo aqui, aproveitar que a colega, deputada Beatriz Serqueira, está aqui, Vossa Excelência, portanto, aqui nós temos professora, policial e médico, aqui é sentado bem exatamente nessas posições. O João XXIII, os bisturins não andam sozinhos, as macas não andam sozinhas, porque precisam de enfermeira, técnico de enfermagem, precisam de médico para atender. Da mesma forma, o giz, o apagador, não anda sozinho dentro de sala de aula, o reto projetor não é ligado, as provas não saem lá da secretaria e chegam até as salas de aula, se não for as professoras e os professores. Da mesma forma, viaturas da Polícia Militar, algemas e também carros do bombeiro para salvar os desabrigados, as vítimas das ações criminosas da Vale em Brumadinho, também o bombeiro, as viaturas não andam sozinhas. Para que isso aconteça, senhor presidente e deputado Littar Quínio, deputado João Magalhães, presidente da Comissão de Administração Pública, é preciso que o servidor policial, médico, enfermeiro, professor, bombeiro, ele esteja na ponta da linha executando a política pública. Mas não dá para fazer a política pública quatro anos com salário parcelado. Quase cinco anos sem reposição de perda inflacionária. Olha, e isso está ocorrendo lá no Poder Executivo. Então, deputado João Magalhães, eu pedi a vossa excelência que o deputado do Dalmo hoje passou o projeto lá na Comissão de Constituição e Justiça. E eu preciso de vossa excelência, deputado João Magalhães, que avance com o PL 1205, porque é uma covardia. E eu vou falar isso todos os dias, enquanto essa matéria não for aprovada em dois turnos aqui na Assembleia e sem enviar o governador. É covardia os servidores não ter o seu salário em dia e nem o 10 terceiro. O governador deixou claro na sua fundamentação. O dinheiro, os recebíveis que devem ser adiantados da Codemig serão para o pagamento de todos os servidores civis e militares, colocar o pagamento em dia no quinto dia útil e o pagamento em parcela única no dia 21 de dezembro do 13º salário. Não é um problema dos servidores da Assembleia deste poder, não é um problema que vivido hoje pelo Judiciário, não é um problema do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública. Então, deputado João Magalhães, eu sei que vossa excelência é sensível a essa matéria, compreende a situação, mas se o presidente não pauta, a matéria não é votada. Então, eu faço um apelo à vossa excelência para que paute a matéria na Comissão de Administração Pública, porque é a próxima comissão. Nós temos o dever, o dever de responder aos servidores com aprovação. Hoje, deputado João Magalhães, nós aprovamos vários pedidos de suplementação orçamentária. Parte dessa suplementação vai pagar em números penduricados, 78 milhões, 78 milhões, deputado João Magalhães, daquele projeto que nós avançamos hoje lá no plenário, de uma suplementação orçamentária do Ministério Público, será para pagar penduricalhos, será para pagar auxílio livro, que hoje é 17 mil e 500, paga uma vez por ano, auxílio saúde, que é 10% do salário todo mês para os membros, os membros, eu não estou falando servidores, do Ministério Público. Será para pagar auxílio moradia, será para pagar duas férias por ano, com dois terços, por isso que nós vimos contra cheque de 700 mil, 800 mil no judiciário, no Ministério Público. E nós não vamos aprovar o projeto recebível da Codemig para pagar o servidor em dia? Então, deputada Beatriz Serqueira, é o que eu queria alertar aqui o presidente da comissão, V. Exª é membro, V. Exª representa os trabalhadores em educação nesta casa e V. Exª sabe o quanto é importante pagar o 10 terceiro salário em dia. Então, eu queria apenas fazer essa pela vassalinha, se já encerrei minhas considerações. Eu gostaria, antes de prosseguir, é por causa do tempo, é por causa do tempo dela. Não, eu tenho médico agora também, é um segundo. Nós vamos pautar para terça-feira na reunião ordinária, vai ser o item 1 da pauta, terça-feira, na reunião ordinária da comissão. Meus parabéns, presidente. Eu vou fazer o seguinte, nós vamos suspender a nossa reunião da Comissão de Fiscalização Financeira, por algum tempo, para que a Beatriz possa... Começar a dela, que está vencendo o tempo. Está suspenso o trabalho. A número regimental declara aberta a 44ª reunião extraordinária da Comissão de Direitos Humanos, da primeira sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Presidência, é por isso que eu perguntei. Desculpa aí. Obrigada. 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 Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de aparecer, sob proporções sujeito à apreciação do plenário. Projeto de lei número 1204, 2019, primeiro turno, altera a lei número 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para o período de 2017 a 2019 e da outras providências. O autor é o governador do Estado, Romeu Zema Neto, e o relator é o nosso colega Fernando Pacheco, com a palavra. Se tiver em condições de ler, se eu parecia. Boa tarde, presidente Elita Arquini, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Boa tarde a todos os deputados e deputadas presentes. Boa tarde, em especial, atenção ao prefeito São Sebastião da Vaja Alegre, nosso amigo Cláudio Ormir, vizinho da nossa Cataguases. Boa tarde a todos que estão aqui na galeria do plenário nos assistindo, do auditório nos assistindo. E, nesse momento, então, estarei proferindo o parecer, parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1204-2019, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Relatório de autoria do governador do Estado, o projeto de lei em análise altera a lei 22.415, de 16 de dezembro de 2016, que fixa os efetivos da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, Polícia PMMG, e do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, CBMMG, para o período de 2017 a 2019 e dá outras providências. Preliminarmente, a matéria foi apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma apresentada. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma original. Vem agora o projeto a esta Comissão para dela receber parecer nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º, do Regimento Interno. Fundamentação. O projeto de lei, em epígrafe, tem por objetivo readequar a distribuição dos cargos, dos quadros efetivos da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais, para 2019, com a manutenção do mesmo quantitativo do efetivo militar do Estado, qual seja 51.669 da Polícia Militar de Minas Gerais e 7.999 do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais. De acordo com a exposição de motivos anexada à mensagem encaminhada pelo governador, a proposição visa adequar a quantidade de cargos aos postos e às graduações da atual estrutura da Polícia Militar de Minas Gerais e do Corpo de Bombeiro Militar de Minas Gerais para o ano de 2019. Isto se deve, principalmente, em vista das promoções a serem realizadas nos diversos quadros das duas corporações, em consequência da dinâmica de promoção prevista no Estatuto dos Militares do Estado de Minas Gerais, Lei nº 5.301, de 1969, com as alterações trazidas pela Lei Complementar nº 125, de 14 de dezembro de 2012. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça verificou, abre aspas, a proposição atende aos pressupostos constitucionais sobre a iniciativa para a deflagração do processo seletivo, fecha aspas. Dessa forma, conclui pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. A Comissão de Administração Pública considerou a proposta meritória e opinou por sua aprovação também na forma apresentada. No que concerne a competência desta comissão, para proceder à análise da repercussão orçamentária e financeira desta proposição, destacamos que, conforme exposto pelo governador do Estado, na mensagem por ele encaminhada a esta Assembleia Legislativa, as mudanças propostas não acarretarão aumento dos custos financeiros, tendo em vista que o projeto de lei foi elaborado de forma a manter o custo total, observando o limite prudencial fixado pelo Estado, em cumprimento à lei de responsabilidade fiscal. Por estas razões, entendemos não haver óbices à tramitação do projeto nesta Casa. Conclusão. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 1204, barra 2019, em primeiro turno, na forma original. Sala das Comissões, 23 de setembro de 2019. É este o parecer, presidente. Em discussão, parecer. Não havendo quem se manifesta, dou por encerrado a discussão. Em votação, parecer. Os senhores deputados, deputadas, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Agora, sobre a mesa, vários requerimentos que nós passamos. Então, nós vamos ler aqui o conteúdo de cada requerimento, que são muitos, e depois a gente aprova em bloco, em bloco, se for o caso, porque todos são pertinentes. O deputado que subscreve requer a vossa excelência, nos termos do artigo 100, inciso 9 do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, número 2705, 2019, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, de Fazenda, pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal. Pedido de informações sobre o plano de recuperação fiscal, apresentado pelo Estado ao Ministério da Economia, contendo o cronograma de apresentação de leis, metas, objetivos, resultados e medidas que serão adotadas conforme previsto no artigo 4 da lei complementar nº 159, de 2017, que institui o regime de recuperação fiscal dos Estados e do Distrito Federal e altera as leis complementares 101, de 4 de maio de 2000, e número 156, de 28 de dezembro de 2016. Esse requerimento nós já estamos reiterando que não houve resposta. Para conhecer o plano de recuperação fiscal, que é o mais importante, para depois saber quais são os projetos. O segundo, o deputado que subscreve requer, nos termos do artigo 109, inciso 9, do artigo 100, inciso 9 do regimento interno, combinado com o artigo 9 da deliberação da mesa, 2.705, de 2019, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre o comportamento das despesas obrigatórias e discricionárias do Estado, no período de 2013 a 2019. terceiro, o deputado que subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações com substanciadas na proposta de governo de reforma estruturante do Estado. Quarta, o deputado que subscreve requer a vossa excelência seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre o valor investido em campanha publicitária de divulgação do regime de regularização fiscal, logicamente sem fazer propaganda. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre o impacto do regime de regularização fiscal na política de gestão de recursos humanos do Estado, especialmente o que diz respeito às questões relativas à remuneração dos servidores. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre a perspectiva da proposta da reforma tributária, apresentada pelos Estados em face da crescente erosão da base tributária do ICMS, em consequência das mudanças tecnológicas. A seguir, o deputado que subscreve solicita que seja encaminhado à secretaria de Estado da Fazenda, pedido de providências para que assegure maior transparência sobre a aplicação dos recursos direcionados ao fundo de erradicação da miséria. O deputado que subscreve requer de vossa excelência seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre a execução dos recursos destinados por emendas apresentadas ao PPAG e à ALOA para 2019, decorrência da discussão participativa promovida pela Assembleia. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informação referente ao detalhamento da aplicação dos recursos não sujeitos à desvinculação de receita de Estado e municípios, no que se refere à taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de pesquisa, lavra, exploração e aproveitamento de recursos minerais. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre o andamento das medidas para a implantação e detalhamento do programa Nota Fiscal Mineira. O deputado que subscreve requer de vossa excelência que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre os estudos e as eventuais conclusões que, ainda que parciais, do grupo de trabalho criado para rever a permanência, ou não, de determinados setores no regime de substituição tributária, à luz das novas tecnologias aplicadas à fiscalização. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda, pedido de informações sobre os estudos realizados pelo Poder Executivo para concessão de benefícios fiscais, com detalhamento dos critérios utilizados. O deputado que subscreve requer de vossa excelência, seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre a viabilidade de se editar lei estadual que autorize a realização de leilões de pagamento de obrigações inscritas em restos a pagar ou inadimplentes, independentemente de adesão ao regime de recuperação fiscal. O deputado que subscreve requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o planejamento para pagamento dos 20 milhões destinados às emendas populares ao plano plurianual de ação governamental, dos quais 55 mil foram empenhados e nenhum pagamento foi executado até o momento. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado de Planejamento e Gestão, pedido de informações sobre o valor atual da dívida inscrita em dívida ativa no Estado e as medidas que estão sendo adotadas pelo Poder Executivo para a recuperação desses critérios. O deputado que subscreve requer que seja encaminhado ao secretário de Estado da Fazenda e Gestão, pedido de informações sobre a regularização da cidade administrativa e como esse processo poderá resultar no aumento da receita estadual. Esses são os requerimentos e nós vamos colocar em bloco a votação dos requerimentos. Como não há nenhum encaminhamento de votação, nós vamos colocar em votação. Em votação, os requerimentos. Os senhores deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Podemos encerrar? Não dá para os deputados que querem fazer algum comentário de alguma matéria. Não havendo, nós declaramos que, cumprida a finalidade da reunião, nós determinamos a lavratura da ata, agradecemos as presenças dos diversos deputados aqui e agradecemos as presenças, determinamos a lavratura da ata e encerramos o nosso trabalho.